Eita, como travou. Vou ver se o chat abre. Não abriu. Abriu sim. Deixa eu colocar a música. O cabelo tá esquisito hoje, hein? E aí, gente, como é que vocês estão, hein? E aí, Drew, vou jogar Last Victory daqui a pouco. Campeonato? Aonde? Vai passar. Boa sorte, meu lindo. Qual que é a premiação? Divide aí comigo. Minha sorte é muito sagrada, viu? Se você ganhar vai ser porque eu desejei sorte. E aí, Drew, vou jogar Last Victory daqui a pouco. Vai ser com o seu clã. Boa sorte. Já deu certo. Que vontade de ir de Alice. Acho que eu vou de Alice. Oi, Nectar. É campeonato. Tô tão reflexivo. Então, você vai ver Halls of Dragon? Vou ver o último episódio de hoje. O último que saiu. Ou o quarto episódio. Vai passar no YouTube? É, em qual canal? Gente, agora tudo tá no fixado. Tudo no comentário fixado. Pix, Instagram, Discord e o grupo do WhatsApp. Olha que prático. Prático. Olha o cara até... Pensou, né? Oh, eu vou pelo XP, viu? Bonito. Muito obrigado, Yoni, pelo like, meu amor. Tô indo lá. Boa sorte, meu amor. Já deu certo. Tô no segundo, mano. Me chamou pra assistir porque... Eu vi ontem de madrugada. Eu vi o segundo e o terceiro. Nossa, o terceiro tá muito bom. Tá bem... Rico, assim, de... De acontecimentos, sabe? Ele, Yoni, boa noite. Peguei Alice. Primeira partida que eu vou jogar. Ontem eu joguei... Nem joguei duas partidas, mas... Achando que eu vou perder. E aí, Rick? Boa noite, meu lindo. Top 9, Karina Brasil. Se me afundarem, já sabe, né? Esqueci de tirar o título. Quem é que você me diz o que fazer? Eu não me sinto se você diz que eu desaprovo. Eu vou fazer o meu movimento. 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 Porque todas essas opiniões e todas essas posições. Eles vêm no milhões, eles bloqueam a sua visão. Mas não, você não pode ouvir. Essa coisa está tudo fixando. Porque você ganha o poder. E você não consegue fazer. Nossa, o late game é mais forte que o Delice. Não tem uma forma que você consegue. E talvez você pode fake. Mas você nunca vai fazer. Só não fidar a Karina, né? Só não fidar a Karina, né? E aí, gente... E aí, smartphone. E aí... Eu não quero ouvir mais. Todos esses c****** anos, eu não quero ouvir mais. Eu vou abrir a porta do c******. Vou te roubar, rapido. Eu vou te roubar, rapido. Eu vou te lançar a boca de novo. Pronto, eu vou falar. É a hora que eu nunca vou fazer. Não há jeito que você vai fazer. E talvez você possa fator. Mas você nunca vai fazer. Deixe um like aí. Que já virou, né, engajamento. Eu tenho que começar a fazer... Ontem, gente, tava... Começou a chover muito forte. Eu também tava com uma preguicinha cis muito forte também. Mas eu vou começar a abrir live, né? Firme. Pra poder, né? Já viu. Você tem 13 mesmo? Eu achei que você era mais velho. Eu sempre pergunto e nunca lembro. Au! Turado o Juan pelo like. Ela já tá save? Não. A última não, né? Vai morrer ainda, quer ver. Lá pro Taco 1, coisa de X1, esse safado? Pera aí. Ele vai fazer corte da cura. Também tô com sono. Tô cansado. De quê? Não tira o X1 com o Lapo. Tem que ficar atento. Bateu nele. Alta semana. Ela tá sem mana. Que inferno, hein? O midi tinha que vir aqui em mim. Leve dia sim, hein? Live! De vez em quando. Ei, Lucas, como é que você tá? E aí, Otávio? Muito obrigado pelo like, Otávio e Gabriel. Testando Hero na Rank. Tô de óculos... Nossa, gente, é outra coisa jogar de óculos. E aí. Perdemos o midi ainda. Entendi. Turada do Gilmar e Leone deixei o like. Nicjorou a fazer a Caçadora? Mentira! Gente... Gente... Você porque, né? Tá contra uma Hanabi. pra me pegar vai o negócio tem ela está fazendo um tanque mentira a hora que vem eu prometo que eu vou dar um jeito na minha vida vou ligar o ventilador inclusive não meu amor eu tô ouvindo o mídia porque eu queria limpar nossa que burro mano eu tava ouvindo o mídia aí enfim aí velho aí perdi meu bote meu deus rotação burra quebrar o meu celular posso correr nossa que merda e agora ele vai pagar outro foi sem querendo e aí joão victor boa noite meu lindo já é você devia desistir de jogar o leone leone ó leo morde cara burro gente e aí 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 cadê o mid gente mid não jogou para mim uma vez aí e aí e aí e aí pensando aqui e deixa eu ligar o ventilador tá muito quente e aí e aí e aí e aí e aí caralho tem que agarrar em tudo né esse fone e aí nossa eu tenho um ódio de de as vezes a pulseira agarra as vezes o o fio do não sei o que agarra é um ódio faz vender móvel eu hein ou aprende a correr sem desbarrar nos outros limites né meu amor tem pra do julho e gizé pelo like olha isso gente o negócio parando sozinho ixi e aí 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 Tá. Caralho, gente. Obrigado, Julio. Muito obrigado, Jean e Luana, pelo like. Gente, eu tô no estresse. Ai, Hanabi, vai tomar no seu cozinho. Eu tô no estresse. Não, não. O que é isso? Gente, desculpa. Sério, eu tô estressado. Meu Deus! Que isso? Ele e o meu brigando a fazer o Lorde. Entende? Era só bater ali e a gente tirava. A gente vai perder esse Lorde. Tô de boa. Gente, sério. Tchau. 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 Gente, todo mundo apavora pra Mahanabe. Muito obrigado, Yuno e Henrique, pelo like. Gente, deixem o like aí. Compartilhem também. Gente, tô com a sensação... Sei lá. Ai, mata, por favor. Nerve, Hanabe. É porque ela foi fidada, né, gente? Não foi... Estou estressado. Ai, ele é um morde. Sim, a ulti do Goozion é... Menos de 10 segundos. Se você não sabe. Jumento. Juntos. Opa. Eu vou farmar cristal, aí eu vou ficar mais forte. Esse do Johnson... Cara, ele gastou o caça pra não deixar o buff pra mim. E a gente tem Lorde agora. Tem umas coisas que eu fico... Eita, como é bom! Eu não sei, mas eu estou esperando até eu escolher. Aqui eu vou. Todas essas pessoas querem saber o que você acha deles. Você realmente me ama? Ou você realmente me hate? Em uma escala de 1 a 10, Por que você me enganou? Todas as redes sociais me deixaram de ir louco. Todas as coisas estão afastadas. Todas as pessoas estão invadidas. Todas as pessoas estão naked. E eu realmente me enganei. Eu realmente me enganei. Eu realmente me enganei. Eu apenas me enganei. Não focou lane nenhuma. Toda existe uma boa play de Alice. Comecei perdendo, né? Menos 20. Parece que está estressado. É, estou bem estressado hoje. Aqui fica tudo tranquilo. O negócio é pra ficar tranquilo ter que matar alguém. Menos 17, tá? Ainda é recuperável. Gente, que mundo. Cara, esse daqui era trio. Ação, eu não me enganei. Olha lá, eu tenho uma mulher. Não me enganei, caro e puxam. Eu não tô de casa. Eu nunca morreu. Eu nunca me enganei. E então, eu nunca me enganei. Mas eu nunca me enganei. Eu quei em uma culpa. Só que provavelmente faço uma escala de compartilhar. Depois da fugir, eu vou de... Mas eu não me enganei. Eu não sou de casa no entanto. Eu não me enganei. Não me enganei. Eu nunca me enganei. Eu não tenho a diferença... Eu nunca me enganei. Eu porque eu não sei. Eu farei esse dia. Eu não sei. Só que o Yurushmice é no Insta Qual que é o seu arroba? Não, e só cai trio assim, tá? E assim, esse tipo de derrota Que o cara não sabe fazer objetivo Não sabe gankar Não faz a jungle direito Essas coisas, é sempre em trio Eu prefiro cair com 5 solo Com todo mundo solo E aí cada um vai na sua lane lá Do que cair com trio Que o cara, eu vou fazer jungle O cara é mó ruim jungle É um Johnson rotação que Bateu na minha lane uma vez E não bateu no top Que a Hanabi Com 10 minutos de jogo não tinha morrido uma vez Não existe isso gente, limite E eu não estou muito lá ainda Mas por isso eles vão recorrer Porque eu tenho algo mais E eu não me engano Eu não vou deixar o seu arroba Tô tirando o título Tentando colocar um Ah não, é porque Se eu for jogar mais de Alice E tiver com o título Vão me focar Cara, não baniram Beatriz Ah, não baniram Pedindo pra campar uma Hanabi Não gente Bora de gadernar o Senabé Né não Tem dinheiro não? Vai me pagar Tem dinheiro não? Vai fazer faxina Tem dinheiro não? Vai até me pagar por danos morais Quem é que fala isso? Eu vi um esses dias no Twitter Da mulher falando que O cara ia ter que vender a casa Pra poder pagar ela Uma baixaria Se não tem dinheiro Por que compra? O Valir tinha skin? Só vou te alicer Se o Valir tiver skin Eu já estava no grupo E a faça me removeu Sem motivos Entra aí Tá novo Comentário fixado Quem que é você? Qual que é o seu nome? É o Alec? Necta? Quem é? Pra faça remover Pensando aqui Cara o cara pegou Mano Gente Não 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 O time contra É um Kaja E um Saber O que que o cara faz? Um Harley Pega um Harley Jungle Ele foi Calterado Antes mesmo De picar E Vocês tem noção Dos caras que caem comigo? Mano Tu quer ruxar um herói Mas tu ruxa Com consciência Justamente O que countera ele Ele pega Pra jogar contra Puta Que pariu Não 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 A flangelei Ah Nunca E aí Brian Hello Eu sou do Brasil Sério mano Sei lá Nunca vou conseguir entender Agora tem uma Lunox Um Clint Mãe Vou pegar alguma coisa pra garantir pelo menos o late game embaixo da torre, sabe? Embaixo da torre eu consigo fazer alguma coisa. Sério. Muito obrigado, que é o Vini Santana e Brian Pelley. Inglês, Espanha, UEF. E eu vou ter que recuperar 17 pontos já. Cara, eu queria fazer umas 4 horas de live hoje, mas eu tô muito estressado. Eu tô estressado assim, das carnes tremer, sabe? Vontade de quebrar alguma coisa. Isso são traços de esquizofrenia, eu sei. Muito obrigado por seguir, Brian. Seja bem-vindo, meu lindo. Welcome, Brian. Ah, eu vou tentar fazer um imonezinho, né? E eu tenho um Franco. Porra, se o Sabler... Chegar em mim, sem esse Franco... Fazer alguma coisa... Será que vai ter leite? Leite, eu não sei. Mas o leite... Ninguém viu você entrando na moita ou energum, mano. Cara, tu tá contra uma Laila. É sério que tu tá fazendo isso? Eu teria vergonha. Mano, o cara tá com um dos bonecos mais quebrados do... Na rota do ouro. E tá fazendo moitinha pra mim. Clint, na próxima... Vida 70 vai ser... Bonito. Nossa, gente. Eu não consegui chegar. Pegar barricada. Mas obrigada pelo gank. É, Popô e Clint são quebrados. Brod também é bom, mas assim... Tartaruga é lá embaixo. Graças ao meu bom Jesus Cristo. Turado Juan e Lucas pelo like. Turado Yonder e Daniel Farias pelo like. Turado Juan pelo compartilhamento, menino. Ei, Juan. Tomava com açúcar. E aí, Votrilzinho. Tava procurando um alvo. Ele flashou, né? Gastou o flash. E ele vai me matar agora. E eu sinto que há uma incertidão e urgência. Eu não sei o que você quer ser, mas, honestamente, o que você não faz, não é o que você quer ser. Então, stop e breathe. Eu não sei o que você quer ser. Pera aí. Turado Luiz e Rafael. Muito obrigado Daniel por seguir, meu lindo. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo. Tem pouco que não vinha na live. Pois é, né? Por que vocês somem assim? Dá vontade de dar um burro. Brod muito forte mesmo. É, cara... Brod é tipo... Deixa eu ver... Bruno também tá bom, viu? Mas, Brod, a gente faz desespero e tanque. A empresa não pode dar pra cliente comer. Não, meu amor. Gente, eu queria falar uma coisa. Eu nasci pra ser o maior do mundo. Ai. Uai! Ai, que desgraçado. Tal streamer, tal público. Gente, deixem um like aí, ó. Vamos bater... 70 likes aí. 100 reações. Eu acho que eu vou fazer a minha cota. Bater 100 reações. Vou pular, fora. Tô num... Gente, isso com o... A Raimann. Então acho que vai... Sair da host dele. É a host dele também. Tem um range enorme. Brod é... Eu gosto de Brod. E aí, cara? Muito obrigado pelo like, meu amor. Agora eu estou estudando a Age. Sou aniversário de Engenharia e Metal. Que legal, mano. Boa. Parabéns. Começou... Há pouco tempo, né? Caraca, velho. Cadê meu crítico? Eu estava muito perto. Eita, como é maior. Passa, eu vou te mostrar uma coisa bem maior. Tem que olhar do Vanjel. O Vanjel está todo engraçadinho, né? Uma coisa da Layla. Quanto mais longe você estiver, mais dano você dá. Aí eu estava muito perto. Por isso que eu não estava dando crítico. Ó, vou ler a passiva dela. Nossa, acredito que deixou minha torre cair. Aí, ó. Causa dano nos inimigos que estiverem longe dela. Que isso? Ulta o pedaço de bosta ambulante. Caraca, mano. Nossa, nunca que eu achei que ele ia me matar. Muito obrigado, Paulo, pelo like. E aí, Adriano? Você sabe que eu te amo. Amo assim. Amo assim. Na mesma universidade. Mas aí, vai ser ambiental e troquei. Amo. Ó, menino inteligente. Nada de fora do esperado, né? Esse aqui é late game. Que isso? Muito obrigado, Christian. Pelo apoiador, meu amor. Eu ia falar com você alguma coisa ontem de edição. Muito obrigado pelo apoiador, meu amor. Meu rei. Mas não está aqui, hein? De berço. A Luana estava aí, sim. Ela deve estar estudando. Se falar o nome dela, ela aparece. Deixa o Minion derrubar. Vou ficar avançado. Finalmente, né? Essa tartarugará pra estar feita. Deixa ela estudar. Eu não. Ela não tem futuro. Viu? Fazer imônio. Pode ser porque eu não deixei. Pois é, né? Vou começar a fazer uma limpa aí nos de verdade. Então a gente me abandonou. Sobe o céu. E hoje eu estou com raiva. Eu vou... Fazer vocês se arrependerem. Já que essa aí vai perder. Pois é. Ela está cometendo uns delitos aí. Eu não queria nem falar sobre isso. Vocês acham que a Luana é santinha e não sei o quê? Não sei o que vai perder. Eu não Welcome to level. O que é isso? Não, meu amor. Não, meu amor. Olha que cão. Eles vão ao Lorde, eu acho. Eu vou fazer imune. Defesa não me segura, não. Vou fazer imune 6. E agora que eu tô sem flash. Muito obrigado Flavio e Vander pelo like. Au. Boa. Já tô com bastante dano. Eu vou fazer penetrazione. Ei Flavio, boa noite. Eu sinceramente odeio franca. Hoje fizeram franca de jogo na PT. Que isso. De vez em quando caiu os engraçadinhos assim, né? Gente, quem quiser entrar no Discord ou no WhatsApp, o link tá não fixado aí, viu? O que foi Luana? Hoje eu tô tão si. Sério? Quero ver. Quando eu tava assim, eu te mandei, né? Eita, tem alguém ali, é? Eita, tem alguém ali, é? Eita. Eita, tem alguém ali, é? Eita, tem alguém ali, é? Eita, tem alguém ali, é? Vem lá, pô. Me dá um bárbaro, seu safado. Gente, ativei o imune certinho. Clipem aí. Tem que ir ao Flávio pelo compartilhamento, meu lindo. Como é que você tá? Me dá um bárbaro, seu safado. Me protejam, né, filhos de caçambas. Vem em seis. Oi, Rafael, como é que você tá menininho aí? Oi, Rafael, como é que você tá menininho? Quase morreu. Tô sem flash. Tem que tomar cuidado. Gente, sigam aí a página que não segue. E aí, Gabriel, como é que você tá menininho? Vale tá salvando. A função dele é essa, né? Empurra. Pegar o hatch. Que skin test, essa skin eu peguei. Peguei aqui, inclusive, tô devendo o Jean e a Luana até hoje. Luana me emprestou 15 reais. Vive me cobrando, passa o mal. Andou comigo, Franco. Olha o Saber como tá forte. Jogava o Rio de Janeiro, sem mais ver você jogar. Sério? Gracinha. Muita gente fala que melhorou depois de me ver. Old, né? Ai, peguei nível 15. Olha o meu range. Gente. Então tá. Vou mudar o Jean e Jean, né? Além de linda, é idiota. Vamos ver o nosso PC. Aham, foi sim. Nesses dias tu postou uma bota que você comprou nova. Uma bota toda... Chega fez inveja à farsa. Uma botinha toda cis. Eita, como é bom carregar. O que eu falei? Ninguém confiou, né? Não recebi um oi, devo me preocupar. Meu, claro que recebeu. Foi bem easy. Agora eu vou recuperar meus 17 pontos de Alice. Que não era nem pra eu ter caído do rank. Alá, me passaram. A gatinha do Pará me passou, hein? Hum, pensando aqui. Não era clássico? Claro que não. Rank. Voltei pro Gloria. Tem que recuperar 17 pontos de Alice. Como eu vou fazer isso? Não é só. Depois manda o foto de sapato que eu comprei. E manda... É aquele que é bem caro. Que é... Que... Sua famosa usa, né? Que é vermelho embaixo. A Luna tá chique. É um evento de gala que você vai também, né? Você vai acompanhada, Luna? Pensando aqui. Depois... Vai lá, Vandiel. Muito obrigado pela presença, meu lindo. Cad... É bom você aparecer com o apoiador também, viu? Senão... Ah, ô Christian. Me manda mensagem no WhatsApp. Vou colocar seu nome na... Na rifa do bingo. Ou se você quiser, escolha um número agora. Não, não é... Mais um sap... Mais falsa, né? Pensando. Quebrado, Del Leal pelo like. Eu ia falar, Del Rey. Tô pensando na Lana. Aceita a Pix. Manda. Mil reais. Acho que eu aceito. Não vou... Vai sozinho. Nem tava lembrando que tinha rifa, meu Deus. É... Tem alguns números. Eu tenho que acabar de vender. Lana, minha deusa. Esses vezes eu tava ouvindo. Eu gosto. Me fizeram gostar de Lana. Eu... Conheci assim... Summertime só. Não, Summertime... Não. Acho que era Summertime. Como é que... Eu acho que é Summertime Sadness. Aí eu fui conhecer mais os álbuns e as músicas e tal. Del Rey mesmo. Summertime é o meu cenário. Não. É porque você não conhece a peça. Nossa. Em Bahia. Já tô até subindo, amigo. Nossa. Vai carregar. Super confio. Ai, eu, hein. Você tá mandando a chave do fixado. Tá no fixado. O evento acaba daqui a 40 dias. Muito obrigado, Gisele, pelo like. Blue Jeans. Passando a novela da Globo. Eu amo. Blue Jeans. Marte Deco. Essa eu nunca ouvi, eu acho. Eu amo... É... Summertime. Agora vocês são Insider. Mano, não, não. Gosto de uma música, outra. Quando me indicam uma música, tipo... Essa que o Rafael falou agora. Eu não conheço. Aí eu vou ouvir. Me faz chorar mesmo, eu estou no bem psicolasticamente. Com terapia em dia. Meu Deus. Tô falando de quem? Muito obrigado, Eduardo, pelo like. Eu não peco de pé com unha encravada. Veio a mensagem fixada. Para no Insta aproveitar e dar um follow. É? Você nem me segue lá? Pensando aqui, meu. E eles vão abrir um OnlyFans, aprova? Manda uma prévia. Que aí eu digo. Aí no pé que tomei água do banho. Água do seu banho não vai pelo ralo, não? Ou aí no Pará vocês tomam o banho na bacia? Pensando aqui. Sergurl já me matou, que é isso? Sergurcinha, bom. É bom mesmo. Bom, mid. Cadê minha água? Esqueci lá na cozinha. Esqueci minha água na cozinha. Que merda. Então. Curte as fotos lá e dá biscoito. Nossa. Gente, esses dias a Luana compartilhando lembrança. Doida por um biscoito? Passa mal, mano. Muito biscoiteira, velho. Queria que a Erika tivesse visto aquela foto sua. Não vai me acircular, eu coloco a água na bebê. Ai, ai. Água que a Luana tomou banho, ela guarda e depois ferve. Faz um arroz e seis e tudo mais. Novinha em folha. Gente, a minha tela tá toda... Sem a desse. Que maravilhosa, Otávio. Obrigado. Popô morto. Gente, eu ativei porque eu quero pegar minha rota. Ela sabe que tem um Roger ali? Gente. Cara, ela vai ficar me empocando e vai me matar seus caralho. Que ódio. Muito obrigado, Bruno Lima, pelo like. Eu, hein, deficiente. O que é isso? De Gilton. Estou concentrado. Cadê o som do jogo? Tá baixo, peraí, eu vou aumentar. Pera, minha vida. Cadê o apoiador, hein, mãe? Ainda fica gastando com coxinha? Eita, olha onde veio parar o bagulho? Pensando. Muito obrigado o Gil pelo like, muito obrigado o Magno pelo like. Magno é o nome do sorvete. Que delícia. Ixi, eu quero ficar perto. Quero ficar pegando a minha lane de qualquer jeito. ... ... ... Reporta ele. Porra olha que piranhinha. Esse aqui é isso. Selfie de um Orphan, não entendi. Não entendi, não entendi, não entendi. Não entendi, não entendi. Vai fazer cirurgia de que? Não entendi. Acho que ainda não tomou revampi. Não sei. Eu vi que ia ter uma mudança na passiva. Na passiva não, naquela rodinha que fica em volta. Não é exatamente a passiva. O time deles tem muita mobilidade. Eu vi que ia ter uma mudança na passiva. Você tem que me sentir bem. Você tem que me sentir bem. Tô com ninguém. Eu tenho que me sentir bem. Você tem que me sentir bem. Muito obrigado pelas estrelas, meu amor. Eu vi que eu tenho que me sentir bem. Muito obrigado pelas estrelinhas. Caralho, hein? Eles estão mega avançados, gente. Ele voltou com aquela vida. O povo tá forte, hein? Amei, que infidor. Muito obrigado pelas estrelinhas, meu amor. Gente, segue aí a página aqui. Não segue, por favor. Estou... Estado de nervos hoje. Muito obrigado, o Christian já acalmou. E fez valer a pena a minha noite, ok, meu amor? O Christian tava out dos melhores seguidores. E agora voltou. No top 10. É assim que se faz, galera. Cara, que vontade de matar esse Poupou. Ele tá se achando o tanto? Pirralho. Para de empurrar, caralho. Pirralho. Eu não tenho mana. Tem como você dar licença? Tô com 50 stacks, mas demorei a pegar, viu? Tchau! 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 Caraca, o Argus tá jogando, mano. Nossa, o Argus tá jogando, viu? Nossa, esse pulpo estaria muito mais forte se tivesse começado o desespero. Gente, sigam aí a página que não segue e compartilhem aí. Alguma coisa derrubou a live, tenho quase certeza. Cara, ele voltou. E aí, eu não consigo ir, né, Argus? A live tá caindo? Sabia que tava dando alguma merda. Sabia. Tava em 30 pessoas. Tá caindo por quê? Aquele, né? Eita, como mudar dano? Eita, como mudar dano? Sabia que essa live tava caindo. Dá um ódio. Mas já deve voltar, eu espero. Tá caindo como, amigo? Tá travando a imagem? Tá travando a imagem? Gente, alguém me dá um feedback aí do que tá acontecendo? Tá travando a imagem ou vocês tão sendo expulsos da live? Tá travando a imagem ou vocês tão triste? Tá travando a imagem? Tá travando a imagem? Tá travando a imagem? Tá havendo um aquele trabalho mais baixo. Tinha um pouco mudando. Agora eu posso fazer isso. Tinha um pouco mudança. Eita uma coisa mais rápida. Eita um pouco mudança. Eita uma coisa pra agarrar. Eita uma coisa mais rápida. Então, sim. vai voltar. Obrigado, meu amor. Tava travando. Ih, pra mim não tá notificando nenhum a queda. Deixa eu ver pra... E aí, Eric? Tu já tinha buff, né? Seu cabeçudo. Segue aí, Eric. Muito obrigado a Jean pelo like. Comeback do álbum, né? Porque esse... Single já lançaram. Man, you think I burn, but she turns you through and I'm just go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. Let's go. GG. Muito obrigado, Eric. Oh, que é muito obrigado do Minha Diva. Pelo like, pelo compartilhamento, meu amor É o Vitor, né? Safado Muito obrigado ao Jean pelo compartilhamento, meu bem Obrigado por seguir, viu, Eric? Seja bem-vindo Sei que é aleatório, mas quando eu posso te pedir Um conselho Sobre o quê? Era pré-single Sério? Pink Venom foi Foi até bem nos charts, assim Mas O pré-single, elas lançaram um mês atrás Ou dois Rápido demais Mas a Nick também fez isso, lançou um pré-single E dois meses depois Lançou Dois meses não, acho que É, dois meses depois A própria, que delícia E aí, Elvi, salve, meu lindo A própria, a mais deliciosa Não é que ela tem 13 anos Pois é, mas, né? Não é que, inclusive Muito novo Pra falar besteira Pensando aqui Pegar a estátua do Franco agora Quer ver? Amaram? Gente, eu tenho 10 cristais Eu posso pegar uma skin Mas Esperar da Kagura Nem uso Kagura Eu tô de retrato Acho Maior pico De K-Pop no Spotify Sim, então Pra pré-single foi muito bom Pra mim era oficial Porque eu tenho 10 pontos Excepcional Eu faço isso Intenção E profissional Então eu posso fazer um decimal incrível Eu não estou pensando Eu estou dizendo Que eu estou indo Insane Eu não vou ever Porque eu tenho 10 pontos Dos 17 que eu perdi Tá ótimo Passando com a obsessão Da outra Na Nick É, quer dizer Mas a Nick também Para de defender Minha velha Vou continuar Acompanhando ela Como artista Ela dá um Vacilo danado Mas enfim Qual da Kagura Vai trocar A skin Estará no al Essa daqui Vai sair da Carrie Não, não vai sair Nenhuma não Não era da Carrie É, mas aí Eu tenho 2 épicas Da Carrie já Vou pegar essa daqui Eu tenho épica Do Raya Mas eu vou pegar Essa da Kagura Eu estou ficando Com a menina Estou muito bom Se entendemos Mas O meu ex está querendo voltar Terminei porque Não era o Recípro Mas eu não Mas eu gosto muito dele Mas não quero magoar ela Acho que seria tiro no pé Gente, eu Assim Eu vou falar Eu não estou falando É, mas eu vou falar No contexto geral Eu acho que começar Tipo, terminar uma coisa E começar outra Ainda com um sentimento Pelo outro relacionamento É muito errado Imagina como a garota Sei lá Está meio iludidinha Agora Ou sei lá Se fosse você Eu acho que se você Parar de ficar com ela Para voltar com ele Depois você Vai acabar sozinho Vai entrar na loja Membro Estrela Vai entrar Eu acho que mês que vem Alguma coisa assim O que você faria Eu nunca Nunca estaria Numa situação dessa Porque eu não Eu sou difícil Já para alguém Já para alguém Me querer recíproco Já é Já é muito Difícil Imagina dois Ao mesmo tempo Não sei Mas eu Sei lá Vocês terminaram por que Você e outro garoto Dependendo eu falo O que você deve fazer Será que sobra farames? Não Peguem farames não Por favor Geraldo Luiz E aí Luiz Como é que você está Meu gato E tem o lado do Lucas Lima Pelo like também Essa é a sua cara Skin de Natal da Rafaela Vai ter skin de Natal? Ah Aquela de sainha É bonitinha Eu vou pegar de Natal Vou gastar bastante diamantes Espero ter Gente vamos bater Sem reações Olha que nem É recíproco O menino deve estar Com ciúmes Que é Na cordia Se essa é a menina Pois é Mas sei lá E isso de voltar Atrás Tipo assim Se você Isso eu realmente acho Tipo assim Se você já sentiu Alguma coisa pela pessoa E algo fez com que Isso diminuísse Não vai ter nada Que volte a Aflorar tão forte Como era antes Pelo menos pra mim Tipo assim Se eu já gostei E alguma coisa fez Eu deixar de gostar Eu não Gente Eu tenho uma capacidade Assim de Sentir nem Dó da pessoa Qualquer tipo De sentimento Relacionamento Amizade Qualquer coisa Não Eu não Graças a Deus Assim com esse dom Eu já acordei Eu já acordei Devei uma nova Fota da página Parece uma Delícia Vai comentar Luiz Melhor desse Senhor Claro Depois do rework Talvez É isso É isso Nosso time Tá muito forte Cada braço Veiudo Aqui não vai aparecer Né Gente Aquela Gente aquela veia Eu não sei se é Quando eu só cruzo Quando eu faço Alguma coisa Vou começar a fazer Academia Mas tá aqui Tem outra coisa Que fica velhuda Sempre Mas depois eu te mostro Nectar Daqui a 5 anos Quando você fizer 18 Eu achei Blair Eu não entendi Meio direito não E tá um Adiano muito Acho que não vai Vem aí não Pra mim Minha Hanabi Tem que ser ferrar Mesmo Ou até Com as Cixinas Essa propaganda Quem disse Que não Quem disse Que meu amigo Não pode ser Ele pode ser O que ele quiser Se ele quiser Ser um sereio Ele pode ser um sereio Vem com o braço Veio dois Depois que entrei Na academia Viu Eu vou entrar Você tá querendo Me mostrar mesmo Só espera Aham Daqui a 5 anos Eu já vou estar Casado com o filho Meu amor Mas minha mãe Já tenho 20 Pensa Bota de golpear Na Natalia Gente Isso daqui É uma atrocidade Tô com medo Dessa Hilda Se ela começar Com a 2 Fudeu Uma que já focou Errado Vou jogar bem Recuando Acabei de chegar Da academia Tô morto E aí Jonathan Já me imaginei Gente Eu vou me inscrever Pra academia Já me imaginei Assim com o fone Estourando Alguma música Malhando Ficando bem Padrão Acho que se eu ficar Padrão O amor da minha vida Aparece Atrocidade Nem lembro O que eu falei Tô incrédulo Crédulo que depois De tudo Dá pra sair Tipo agora Eu peguei Mítico Você nunca Tinha pego Mítico Não Você acha que Treino No pv Já combinei Isso com Oliver Mas Oliver É meio Diferente Eita Como uma Hilda farm Agora Pensa Eu vou Tirar foto Fazer aquele Antes e Depois Só Pra postar No instagram Sabe Caraca Velho Se executar Dela Inferno Os itens Principais Bota de Mana Relógio E cetro Do inverno Os outros Você pode Fazer Várias Coisas Eu tô Pra Daniel Pelo compartilhamento Meu lindo Aham Especialista Assim Você é Bom em Avaliar Mas Não Disse O que Mas De qualquer Forma Eu vou Mandar Pra você Avaliar Meu Deus Velho Olha a vida Da Hilda Me Coisa Batinela Nem é Zoeira É Sério Vou Te mandar Então Tem Vurado Carlos Pelo Like Meu Amor Daqui A Pouco Um Ano Já Vi Algumas Pesso Samuel Tem Um Ano Farsa Tem Um Ano Eudora Tem Um Ano O Celinho Se De Um Ano Cara A Hilda É Muito Chata Mas Ela Já Já Vai Sofrendo Mesmo Peraí Morre ainda Eu Eu Ia morrer Mas O Faramish Não Bateu A Não E N Hilda É forte Gente Caminhoneira Desgraçada Voltei, deu tudo certo graças a Deus. Você passou para a próxima fase? Sou muito bom de dragão, sei não, nunca vi. Eu sou o futuro. Gente, ela vai me dar uma ult e vai me matar. Também achei que era mais, né? Nektar, você não pode ver essas coisas. Eita, tem gente aqui. Eita, tem gente aqui. Nossa, ela não... Cara, ela não conseguiu usar a primeira skill, mano. Eu ia matar. Você é o presente ou o futuro? Você é você mesmo? Deus me marcou no grupo. Aí foi porque eu tinha mandado no grupo dos mods, aí eu falei assim, ah, vou mandar lá no... Cara, a primeira skill não saiu de jeito nenhum. Que porra, hein? Ela fez penetração. Cara, eu tava mirando a primeira skill. Era só ficar apertando igual um demônio. Cara, ele não viu a Karina. Top BR, eu não. Sou não. Cara, de novo, mano. É meu Deus mesmo. É meu Deus mesmo. São 10 por 10. Não. Queás menos. Maravilhoso. F*****. Ele acha que o amor me ama. Ela quer me ajudar. Certo, eu não sei o que. Devo me sentir nada. Certo, é um alcoólico. Era pra ter ganhado essa lane Pode voltar, viu? Tá vendo? Pera aí, gente Nem a GG top, gente Isso daqui era questão de gank, mano TF é nossa Qualquer coisa é nossa Eu não fui gankada? Se os ganks estivessem cedo em mim Ou tivessem feito, sei lá, uns dois ganks seguidos em mim Ia obrigar a Natalia a subir A Natalia subindo Eu counterava ela Ah, eu não vou atrás dela, não Mesmo assim o ADC morreu duas vezes Tem que dar de hora pro like, meus amores Meu amor Eu quero gank, sim Tô sofrendo na mão de uma hill Fora que pro ponto a 04 Claro que não me gankaram A Hilda tava ganhando lane Pra que que eu me gankar? Não, meu amor Verdade seja dita Até eu perdi a lane Fuleu Tá moda, você tá forte? Olha lá, gankaram certo É, eu hein É, eu hein Be sippin' pôs Slicke, gring, feelin' loosed If I want it Then I'll have it Got a nonses Causin' damage Just like a planet I'll be damn rich Have a chef in the back Make a sandwich A chushi got it, uh, uh I just want it, uh, uh Baby we can fuck, uh You just gotta fuck up E olha lá Bem joga Eita como veio na sede de me matar Música Uma famizinha cis né Eita velho, eu tô certinho O que que é no Tom Lorde? O Paul tá de item de tanque Tem que esperar o Lucas e Bane pelo like, meus amores Falei, late game é meu, velho A minha torre Gente, vai vim... Gente, eu tô... Assim, tem um skin pra vim pra Alice, mas assim Vai vim mais coisa do que só aquela skin Nossa, nem clicou Desculpa Ia ser solado? Não, fui solado Na talha de petrificar Queria skin, sofre... Que skin? Ah, da Alice Também quero Tô animado pra skin exorcista Você vai pegar? A skin vai custar entre 5 e 7 mil diamantes Boa sorte Boa sorte Ai, eu tô banido Como é que eu falo que eu faço mid? Gente, tem meu grupo Eu nunca falei pra vocês entrarem, né? Tô no de Youtubers Tchau, tchau Mas que que você vai fazer pra conseguir a skin? Meus fãs... Colocar meus fãs em um grupo Contra... NoFap Cadê a Eudora? A Eudora é a perder ano noFap Gente, setembro demora a acabar, né? Meu Deus 13 ainda Bora setembro É a solução Essa solução muita gente usa, inclusive Pensando aqui Muitos conhecidos Muitas pessoas que eu nem imaginava Surpreendo cada dia mais Muitos Que tem eu NoFap Você perdeu no segundo dia Cara, eu quero muito outubro... Gente, outubro e novembro Melhores meses do ano Não vejo a hora de chegar novembro Meu aniversário é... Novembro é o melhor mês da vida Pra tudo, gente Tem rolê Tem aniversário Tem lugar pra sair Pessoa tem dinheiro Deus disse Não se interrompe Não me pergunto Eu não tenho certeza Não me pergunto Eu posso contar Ninguém E eu não preciso De nenhuma ajuda Eu disse que em mostasing Não me pergunto Não me pergunto Não me pergunto A gente tá com quantos likes? Alguém vê? Vão bater 100, gente. Pelo amor de Deus, vão bater pelo menos 100. Hoje. Deve tá em quê? 60? 70? Pensando. Hoje teve uma queda aí, né? Não sei se foi minha internet. Minha internet tava bem ruim hoje. Aprender os de novembro. Ai meu deus. Não vou ser feliz. Seu universo também. Que grupo? Blackpink? Mas ele não vai voltar esse mês? Oi mês que vem. Pra mim era o maior single delas. Pink Venom. Pensa. Vou de Alice ou não, gente? O cara cai de Angela. Pensa. Pensa. Ó, sobrou Julia. Pensa. 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 Deixa eu ver... Vá para mim! Vá para mim! Vá para mim! Não tem nada que me deu... Não tem nada que me deu... Eu posso te ver... Vá para mim! Não tem nada que me deu... Vá para mim... Tem um Eritel velho que lhe ir de Alice, mas eu acho que não vai dar. So watch me! A Nick já usou um refrão desse, tá? Por inspiração. Tem uma música ouvindo. Got a Tomboy, eu já ouvi essa Tomboy. Só que eu acho meio genéricozinho assim. Consegui achar muitas músicas parecidas. Eu acho que ele já se imagina eu acho que vai dar. Ele não enfia. Acho que fiz merda. Essa musica da Yank só me lembra aquele meme. Que meme? Ele é até o time de inspirar. Eu posso lutar, eu posso rodar, eu posso rodar, eu posso rodar e rodar. Eu posso fazer todos esses pequenos tris que eu vou dar. Depois me manda. Nectar vê quantos likes tem por favor. Gente vamos bater 100 reações ai pelo amor de deus. Já to com uma preguiça de jogar. Por isso que eu to indo de Alice. É um Julian aqui? Puta que pariu. Ah tipo. Mas assim. A melodia eu to falando sabe. É muito feito pra hitar sabe. Eu amo. Mas um. Eu não to sempre nessa vibe. Aí você tem bat Werk. Drug Update. Muita Bra que eu desta. Então entro. Aí eu eixo tenser baixo. Os jeios já precisam além da shadow. Eu somente na mélidade agora. Eu to sola. Vocês chamam. Eu to com quatro biased e sob realm. Sim, é música... Eu também gosto de música mais antiga dos artistas Porque parece mais original do que... Não parece fórmula, parece, tipo assim, identidade, sabe? Todo mundo no top tem o mesmo sapo Tudo que eu vou dropar e fazer um nome Vocês não sabem, vocês não sabem Vocês não sabem, vocês não sabem Vocês não sabem, vocês não sabem Eu nunca vou ser o mesmo Eu vou te dar esse jogo agora Vocês não sabem, vocês não sabem, vocês não sabem E quando eu rap, eu rap, eu rap Eu rap, eu rap, eu rap Você não conhece? Obrigado, Pedro, pelo like aí, Pedro Gente, os nomes do grupo Quem é, Lucas? Muito obrigado, Lucas, pelo apoiador, meu amor Muito obrigado, Lucas Cadê o Lucas? Lucas Vieira Tem tanto Lucas que eu não lembro Muito obrigado, Lucas, pelo apoiador Me manda mensagem no WhatsApp Entra no nosso grupinho de WhatsApp Me manda mensagem Que eu vou colocar seu nome Pra participar da rifa Eita, como é danudo Eita, como é danudo Gente, que bicho chato, hein Eu ainda tenho truque Sem tanta pressão Agora todos precisam pensar O que é danudo Quando as pessoas perguntam Como eu estou fazendo Eu nunca fui melhor Isso realmente não é uma conversa Que eu vou entrar Como podemos continuar Apoio de toda essa pressão Eu estou cansado de essas opiniões E todas essas pressões Eu preciso de minha espécie agora Então eu não posso sentir nada Eu vivo isso aqui Então eu não posso Eu não tenho um Eu tenho um grupo Que é bem focado em rap Sério? Eu faço isso aqui E você não sei Não sei o que eu não sei Eu estou com medo de ser rico Eu gosto das rimas da Liza Eu estou com medo de ser solígio Eu estou com medo de ser burro Às vezes eu me fico muito ansioso E isso vai dando recalme, meu lindo Passa bem, bastante vergonha depois Muito obrigado, Paulo e Ricardo, pelo like Cadê o Lucas, gente? O Lucas Veira Apareça, Lucas E aí Quando eu posso ver tudo A melhor parte de dia de todos É no meu iPhone, no display Não importa o que eu fizer, eu não posso sair Isso não é alto, eu não sinto a mesma O que a Disney é uma coisa estranha Porque é mais fácil acreditar Que tudo está fora de suas mãos É parte de um plano, então não precisa se preocupar Não deixe seu bicho ficar flore Não deixe seu bicho ficar flore E você pode começar bem rápido Você pode ser 13 e você pode ser 30 Mas se você gosta de viver Dourado o Vitor pelo like Fechei o primeiro item errado, gente A música é essa Gente, a música aqui não dá copyright Fechem o cu E aí E aí E aí E aí Tembrado o Vitor pelo like, meu lindo É Doc Mais No Vale E aí E aí E aí D E aí A E aí Música Oi Vitor Aff baby, o que? Aff o que? E esse Julian tava se achando Com o nariz bem empinado se achando Que ajuda a live action Vamos ver a tua ação, né? Eu vou avaliar a tua ação Música Mas eu acho que tão polemizando um negócio nada a ver Sei lá Música Eu não vou mentir, tem coisa que realmente remete assim a nossa infância Tipo, Ariel pra mim Das histórias dos contos Dos livrinhos, da televisão e blá 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 É a sereia ruiva e não sei o que Mas assim A galera tá problematizando um negócio que nem existe Cadê time? Música Nossa velho, eu entrei certinho Era pra ter matado ele Enfim É a tua ação A tua ação e o canto impecável Descobri a coisa sobre mim Como assim? Sobre você? Que você gosta de escate? Não se preocupe com isso, todo mundo sabe É, eu acho polêmica desnecessária A gente ocupou só uma pessoa que tá atuando Mas tudo que eu sinto é a dor Eu quero fazer uma mudança Você não precisa se arrumar Ou você se arrumar Cara, o que que me é ruim? Vai se f*** Então, quem o que você é agora? Você vai se tornar Ou você precisa de alguém Eu não preciso de alguém Eu vou fazer tudo por mim Música 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 Ah, essa Kimmy aqui? Tá trolando? Sério? Tá vendo? Música Deixa eu pegar o buff dela então Música 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 I do what I do Cause it is just me And nothing is new No I'm not the key I work my ass off So I'll be some You need to pick yourself up Or you let yourself down Life will always be tough So who the fuck are you now Will you make it alive Or do you need someone else I don't need anyone Mata I'll be and I'll be entreging Really good To be here I will never take this game With context I will be able to play I need to keep my teammates But I'm alright I'm alright I'm alright I'm alright I'll be here I have to go I'm sorry I need to go I need to go I need to go Muito obrigado, Eudora, pelas reações, meu amor. Muito obrigado, de verdade. Ele já não me dá mais tanto dono. Boa! Nossa, outra vez eu não entreguei nada. Não, eu perdi só um monte de Alias. Muito obrigado Anderson e Eudora pelo like meu amor Muito obrigado Tô falando do Lu Agora todos os links WhatsApp, Discord, meu Instagram e o Pix Fica tudo fixado, tudo bem mais fácil A lá mais 6 Recuperei o que eu perdi, tá bom Não sei se eu jogo mais Jalice hoje Vacilou Vacilou, 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 vacilou Vamo ver a foto desse pessoal que tem foto própria no perfil Isso aqui é fake Fake não, nem a Billie Eilish Vem que vou nanar Vai nanar E aí Gustavo, vamo jogar meu filho Eu entendi você escrevendo Vou mamar Você tá vendo o game É, Halls of Dragons, Vitor Eu tô na Vou ver o último episódio de hoje O último que saiu Ontem eu me atualizei Eu tava sem ver Gente, o terceiro episódio da primeira temporada Já é bem Marcante Que delícia Já sei que no quinto Já acontece coisas fortes Também Entendido Suleani Pelo like, meu amor Sem tempo, amigo Mas vou assinar Assinar, ó Assisti Ok Pois veja Quem vê é o Caio Quando o Caio aparecer Gustavo tem um ano O selo de um ano Gustavo Lopes Que isso Muito obrigado o Breno Pelo like Cadê? Eu não lembro Cadê a foto do Gustavo Caraca, Gustavo Você segue há muito tempo, filho Esse o que? Quatro Quarto EP Parece É o seguinte Você já viu? Que delícia Podia ser o meu, né, João Vitor? Colabora aí Muito obrigado, Andros Pelo like, meu lindo Vamos ver o momento Ai, ai Vocês provocam E depois não aguentam Lembras-me, não? Lembro Mas eu não achava Que você seguia Por um ano Achei que você era De, tipo Ah, eu zuca Ah, tá Então você tem um ano mesmo Vamos, filho Vamos na próxima Por que eu vou aqui? Vou de Kadita Tava confundindo com o outro Gustavo Tem muito Gustavo Gustavo e Lucas tem um monte aí no chat O meu braço não é Tem que ir pra academia Cresceu o braço Perna Senão pra não ficar um Cara com a perna fina Tem um cara Ele mora aqui perto Do Rio também Sério? Sai do Rio? Eu sei, eu sei, Zuka Eu sei, eu sei É, eu confundi Tipo, eu achei que era outro Gustavo Porque eu não consigo ver a foto Pelo peso Eu não consigo ver a foto de vocês Ai, pelo nome Eu achei que era outra pessoa Eita, Rafael Eita, o que é, hein? Pensando aqui Quem é do Rio de Janeiro? Vamos Fazer um encontro lá na Lapa Se eu sou o nono seguidor Se não me engano Que isso, tu lembra? Chegou bem no comecinho, hein? Quando tudo ainda era mato E se eu vou deixar o Yuri anêmico Como assim? Anêmico Silvio Santos do ML Ah, que petrificar ia dar bom, sabia? Marca esse rolê na Lapa Eu não sei se esse mês eu vou pra lá Acho que não Mês que vem eu devo ir Sim, pô, compartilhava direto Entra na próxima, hein? É que a gente joga Inclusive, eu acho que a gente tem pontos de afinidade A gente já jogou muito junto Inclusive Ó, dia 20 Daqui a uma semana Hoje é que dia? Hoje é terça? Daqui a uma semana Vai chegar o buff na Alice E eu vou querer trio, viu? Vamo eu, você e o Levi Mais um mês De um Rafael Ballet Um ano Cara, vocês chegaram muito No comecinho das lives Chama eu, vamo A gente vai trio Querendo ou não Dar farm nesse bichinho do Zash Música A Alissa vai ser meta-ban. E ainda foi nerfada, viu? Ela foi nerfada. Ela não vai chegar tão forte, mas ela vai ser meta-ban. Vou aproveitar ela nos primeiros dias, porque depois ela vai ser tipo... Vai ser ban, assim, quase certeira. Passe minha mão, bebê dança mais. Aquilo que eu ia sentir que tava todo metido. Eu lembro, você não pegou o Top 1, não? Eu lembro de você com o Top 1, eu acho. Todo mundo acha que eu sou um vilão Não fixed isso Outro Abaixando Eu sei que eu vou lutar Abaixando Eu sei que meus desejos Todos pensam que eu sou um mal Eles não sabem o que eu tenho Eu não quero lutar ferro O que tá realmente achando que vai me matar? Vou te esperar, espera aí. Tem um tempurador Teco pelo compartilhamento, meu lindo. O Teco é outro que me abandonou. Só picotou no... Que rolou? Eu vi que você tava quase glória. E você ainda joga isso. Espera a temporada resetar. Meu amor, tem que fazer live. Eita! Oxe, por que eu não lutei? Nossa, minha ult não saiu. Tem que fazer live, meu amor. Se eu fosse só player... Se eu fosse só player comum, nem esse jogo instalado eu teria. Só tenho ele instalado porque eu faço live. Pra ser sincero. Uuuuh, você acha que pode lutar dentro da ult do Ling? Eu não lembro. Eu sou o cara que não seja muito contigo. Eu sou o cara que nunca morre. Eu sou o cara que não sabe que vai fazer a ultimação. Eu vou fazer isso. Fica no bot. Ah já era Espera resetar então meu amor Você tá jogando solo? Sabe que solo tá mais fácil do que duo e trio? Final de season Nossa eu achei que ele tinha acertado Tem um cachorro na moita Nossa nossa unha é muito ruim Cara eu acho que solo tá mais fácil sabia? Pra carregar Mas assim você faz mid né Ah não sei então Boa Eita como joga Gente deixa as reações e sigam aí a página Tô jogando trio mesmo Eu acho que se você for duo ou solo Você vai se sentir mais confortável jogando Eu acho Começo de season trio Final de season duo solo Eu acho que vai ser melhor Maybe thought that I was crazy Thinking that one day they see my name Love being a loner Always moving closer Knew exactly what I wanted to have Fear it growing on her Chiffle on my shoulder Told myself I'm never looking back Tô com medo do Popo Ele tá muito forte Tô com medo do Popo Olha lá. Nossa, velho! Caraca, o povo tá andando rápido, hein? Que isso? Eu achei que... Como é que ele... Não. Você tá amanhã de novo. Isso. Hoje... Você não viu o começo da live. É o puto da vida. Você quer pegar a glória? Dá pra pegar, amigo. Tem mais de... Tem duas semanas ainda. E a nova skin da Caraca que eu não tô falando que vai custar um rim. Entre 5 e 7 mil diamantes. A skin exorcista. Eu vou pegar as duas. Vou pegar, vou deixar a minha conta... Eu ia fazer... Eu ia fazer... Rifa, né? Mas eu vou pegar as duas que eu vou deixar a minha conta bem valiosa. Pense. Muito obrigado, Gustavo, pelo Like. Vai avarar. Que essa yoga pode sacar. Craver. Vi apressa. Que essa yoga mente... Que essa bola LLC... É pronta para que ela não saia ela. É melhor. Pois... Não'davante você exer. D weiß Jade. E aí E aí E aí Nossa executar maldito E aí E aí E aí E aí E aí Imagina É Súbita E aí E aí Vai ser bem cara Eu acho que é no final do mês que vem gente Gente Fidaram muito em E aí Mano, a... O ADC tava falando Nossa, o popô tá de ventos da natureza Mano, como assim eles não olham a build Dos cara, a build que os cara Tão fazendo Provavelmente tinha ult ainda. Muito obrigado, LuanML, pelo like, meu lindo. Que cara feio. Luan, me dá um pouquinho da sua beleza. Vou ter que ir pra academia, se tem noção. Eu não sou como você. Porque quando o cara é magrinho e é feio, não dá. Vou ter que ir pra academia pra poder tentar distrair as meninas com o corpo, já que o rosto não compensa. Isso é culpa sua, tá? Você fica se mostrando aí? As pessoas esperam o mesmo de mim. Cara, o Popo não morre de jeito nenhum. E aí, Samuel? Alá, o Samuel com selo de um ano. Que delícia. O único herói que eu sou, bem sério? Você vai gastar 300 conto? Corajoso. Não, aí tu fica bonito. É, o corpo dá uma enganada. Menines, sei. Menines. Pra agradar todos, né? Até o Luan, se ele quiser, ele me leva. Se o Luan falar assim, Hum, Yuri tá gostosinho. Quero. Só vamos. Eita! Muito forte. Sinto uma inveja. Nossa, que delícia. Muito bom ver. Antes era o selo de apoiador. E de membro estrela. Agora é o selo de um ano. Você é branco, você é branco, as pessoas já vão querer só por isso. Não! Pera aí. Nossa, velho. Os caras fidaram muito, muito, muito. Ontem fez um ano. Não, foi antes de ontem. Antes de ontem não. Foi dia... Acho que foi dia 7. Quando você chegou aqui, era tudo mato. Não sei se são bons tempos ou maus tempos. Mano, o povo fez rotação com bota de mana. Muito obrigado o Milo pelo like, muito obrigado o Gustavo pelo like. E aí, Milo, como é que você tá, meu lindo? Não foi dia 12? Acho que não, amigo. Foi dia... Foi entre dia 6 e dia 8. E aí, Caio? Caio, hoje eu vou acabar de ver House of Dragon. Acabei de ver o terceiro episódio ontem. Gostei muito, viu? Episódio 3, muito bom. Vou ver o quarto episódio hoje. E aí eu vou acompanhar direitinho. Você sabe o dia que eu comecei, Samuel? Você sabe ver? Foi dia 6 ou dia 8? Eu acho que foi dia 6 que eu comecei. Um ano. Ah, não... Mas daqui a dois anos, deixa eu pensar assim, como eu imagino a página daqui a dois anos. Página sem foto de perfil, sem capa, com... desativado. Quarto episódio só safadeza, que delícia. Tô bem na vibe hoje. Assistiu o quarto, tá muito bom. Sério, assistiu hoje? Eu tô na vibe safadeza. Então, então, vou ver com... vou ver armado. Acho que a próxima vez já é com a nova 3. Sim, o quinto episódio, né? Eu tomei spoiler disso. Que a... qual o nome dela? É... É com R... Eita, vem, Muzuka. Pelo amor de Deus, eu esqueci. Cadê? Cadê? Você vai entrar? Ah, tá. Vai entrar. Que eu esqueço. Até mais, Lucas. Marcar o rolê na Lapa. Vamos de rolê na Lapa. Me chamo pra vocês já juntos. Vamos, gente. Isso, é Rhaenyra. Ela vai... Já vai estar maior. Rhaenyra. É Rhaenyra. E também tem outra... A tia dela tem um nome parecido com o dela. Gente, eu sou péssimo em gravar... os nomes dos personagens. Ainda mais quando é nome difícil, um monte. E aí, Arthur? Como é que cê tá, meu gostoso? Tinha fodeu o gostoso ontem? Não, nem. De badangue ou coisa, eu recupero. Tá tudo certo. De badangue é mó fácil. Eu só tava... Eu tinha tomado banho, eu tinha ficado meio esgotado, assim, cansado. Aí eu fui ver série. Tava preguiçoso mesmo pra jogar. Assistiu no domingo mesmo? O quinto episódio eu vou assistir... Não no domingo. Talvez na segunda. Esse quarto eu tô ansioso. Muita gente tá falando muito bem. Muito obrigado Andrei Novais pelo like. Gente, alguém vê quantas reações tem? Quantos likes tem, por favor? Acho que eu vou fazer só três horinhas de like. Tô perdendo todas as linhas também. Tô desistindo do BR. Linha tá... Tá fraca. Muito counterável. Gostou da série, ficou... Ficou ótimo o seu resultado como dragão. Eu como dragão? O que que você tá falando, Cisne? O primeiro episódio, eu achei os dragões meio feios, assim. Meio muito fictício, sabe? Mas... O do episódio passado, eu já achei mais real, assim. Fiquei com o que eu tô assistindo. Sério? Eita, que delícia. Depois da live, eu vou assistir. Batendo um bolo. Comendo um bolo. Pensando aqui. Eu vi alguns spoilers de algumas cenas. Quero minha tesouria no pedaço logo. Quem é essa? Você leu os livros? Ah, o Caio tem cara de quem leu os livros. Eu não li, não. Meus amigos leram, mas eu não li. Nós os dragões feios nessa série. Não desce. Ainda os da... De Game of Thrones eram mais bonitos. Mas eu acho que deu uma melhorada. Série é perfeita. Tá boa, né? Tem que olhar pelo compartilhamento, Cisne. Dragãozinho. Nem se apega na Renator. Eu sei que ela vai morrer. E como ela vai morrer. Só não sei qual temporada, né? Mas que ela vai morrer em breve, eu sei. É, o Dragon do Hermon... Na verdade... Não sei se como eu despedaço ela. Só não sei em qual momento. Eu não quero ficar esperando por essa cena, sabe? É ruim. Sobrou o que pra banir? Gente, eu vou banir Julia. A história dela já é contada desde antes. E o Rei Louco nasceu, né? Que é o bebezinho. O Egon. Que é considerado o Rei Louco. Vai ser... Ele vai crescer... Provavelmente na segunda temporada ele já vai estar adolescente. E ele vai... Eu vou mostrar porque ele é o Rei Louco. Vamos. O Drogão foi meio azul. Ah, só se eu mostro um azul que eu escrevi na cor do amanhã. Sério? Ele vai aparecer na série, será? Ih? Que tesão. Eita, eu vou com uma folha. Tá já rota. Farsa não. Ela podia pegar outra coisa. Farsa muito... Farsa muito... O melhor vai ser devorado pelo dragador irmão e o filho dela vai ser... Vai assistir e depois se tornar o Rei. Amo. O Calvacê dos Verdes. Meu Deus, eu tô perdido. Eu não li os de livro, gente. Nem vi nenhuma história de antes. Tô até... Essa é uma coisa muito preguiçosa pra ler. Ler livro, meu Deus. Não é comigo. Me põe pra construir uma casa. Mentira, não. Prefiro ler livro do que construir casa. Mas, tipo... Sou preguiçoso. Eu tenho preguiça de ler e ler e virar a página e ficar lendo. Agora, faz um Exposed aí de 30 linhas pra ver se eu não leio tudinho. Saber não para o fone. Exactly. Ah, foi eu gosto dela. Mas ela... Amigo... Nos... Quem acompanhou só Game of Thrones... Não sabe de muita coisa, né? Mas acontece muita coisa nos livros. Inclusive, o escritor ainda está escrevendo. A Daenerys pode ser ressuscitada. O Jon Snow não foi ressuscitado? Mas se a Daenerys é ressuscitada, sei lá, na casa do caralho, daqui a quantos anos? Se eu não quero nem ver o ferido da Renatação Neutrona. Eu seleciono demais, pensando. O Sin Smoke é o mais lindo. O quê? Esse é qual? Eu não acho nenhum bonito, não. Nem bonita. Ah, a Rhaenyra eu não acho ela bonita, não. Essa é uma adolescente. Não acho ela bonita, não. Eu fiquei... Eu gostei muito da cena que ela... Que ela mata o Javali. Mata o Javali não, né? Sfaquei o Javali. E depois o Cervo Branco... Encontra eles. A Aegon terceiro. Eita! O nome... O Aegon primeiro nasceu. O que está na barriga é o Aegon segundo. E ela vai para... Hum... Pensa aqui. É... O Geoffrey... Ele vai no... Ele desce lá na parte de baixo. Onde está o crânio do Maior Dragão. Qual o nome do Maior Dragão? Eles dão um nome bem específico para ele. Besta Negra? Como é que é? E aí está logo... O esqueletinho da... Da Rhaenyra e de... Dos outros Targaryens. Será que vai ser difícil, hein? Cavaleiro Branco. Ah, sim. Ele é bonito. Tchau. Nuklegg é esse, acabei de... Tá horrível. Isso, Terror Negro. Nossa, esse nome é tão lindo, né? Terror Negro. Sou um pouco racista, mas tudo bem. Ui! Que susto escuro é esse, eu achei. Sei lá. Pegou nível 4 esse demônio. Gente, sigam aí a página que não segue. Vamos bater 4 mil seguidores. Gente, se a gente não bater 4 mil seguidores até o final do ano. Muito obrigado, Caio, pelo like, meu lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quero um doce. Eu quero me casar. Caraca, ele já fechou qual item? Cara, ele tá fazendo defesa. Ixi, a fone fechou. Isso, pega farsa contra o fone, é ótimo. Pior, ele vai pegar escudo. Olha que demônio. Caraca, esse borg é muito forte. Já tá com o escudo todo de novo. Deixa eu voltar mais. Muito obrigado Robson e Remédio Amargo pelo compartilhamento. Sigam aí viu, Coralhos. O borg é muito... A mobilidade dele é bem. Só sai. Isso aqui é late game, gente. Se conseguisse matar fone, hein. Cara, isso aqui é late game, sabe por quê? Late game a gente consegue tirar o buff dela. Aí vai ser bom. Tchau. 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 Eu sou... Como é que é? Muito obrigado, Everton, pelo like, pelo compartilhamento, meu lindo. E aí, Everton, como é que você tá, meu amor? Ui! Que isso, me trouxeram aqui, me fidada? Eu não entendo. Olha esse jogo. Abertura Gente pensando aqui, viu? Simplesmente me mandaram uma camifidada na minha lane. Não, Deus me livre. Eu odeio o Jon Snow. Simplesmente me mandaram uma camifidada na minha lane. Simplesmente me mandaram uma camifidada na minha lane. Simplesmente me mandaram uma camifidada na minha lane. Geral, lá me derrete. Eu teria que entrar com eles miados só pra finalizar, sabe? Sim, eu gostei muito da Cersei, mas eu não seria malvada, não. Ótimo, farsa é ótima contra a Fanny. Eu não sei, eu sei lá. Estou na ela, cara. Por que que essa Carmela não tá tancando? Gente, a Carmela não tá tancando nada. Você não seria porque você já é. Eu não sou parecida com a Cersei não. Você é uma Daenerys sacando fogo em tudo mesmo. Eu não seria Daenerys não. Nem Cersei. Não sei. Muito obrigado Lyscarlo pelo like. Fico esperando ela tá... É. Eu vou tentar entrar depois da Carmela ultar, gente. Pelo menos a gente pegou um Lorde. PORRA! PERFEITO! Nossa, agora deu muito bom Tentar entrar depois que a Carmelo Lutar, que aí eu consigo... Olha isso Eita, como é bem posicionada essa farsa Nossa farsa é a pior do mundo Gente Olha o dano Cara, olha o dano que eu tomei da Kimi 9k em questão de segundos O que tinha que acontecer aqui era a farsa dar uma ult de longe nessa Kimi Mas ela não tem dano O berinho martel Que é esse? É aquele... Ah, não acredito Acho que eu já sei quem é É aquele do cabelinho que foi casado Obrigado a casar com a garota Mas ele pegava o irmão dela Comei, já tô com fome de novo Mulher, guarda aí pro negócio Tu vai fazer E aí, meu amor Tá estreinando? Você jogou full dragão? Dragão o que? Jungle Side Cara, eles realmente estão perseguindo Um ADC que bate andando Completamente desfidado Que tá recebendo constantemente uma ult De uma Angela Mega Qual que é esse? Gente, eu sou péssimo com nome Não, meu amor Você vai morrer Não vai não Não, meu amor 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 Vamos ganhar É a princesa Eu não lembro dele não Ele é bom de cama Eu tava com o colégio de comer pizza Tá tudo bem Eu gosto de pensar assim, pelo menos Eu gosto de pensar assim, pelo menos Eu tô com o colégio de comer Eu tô com o colégio de comer Eu tô com o colégio de comer Félice boa. Mamaria. Então... Gente, eu não lembro. Por nome assim, eu sou muito... Fica aqui, senão ela vai... Ah, ela tá longe. Acho que eu vou fazer livro. Ele tá me deixando ficar com coisa. Eu vou fazer uma defesa. Tchau. 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 Fazer aprender com você, que bom. Eita que o Zucca fedou. E aí, Márcio. Boa noite, meu lindo. Hoje eu vou ver, eu vou... E tem algumas coisas, tipo... Teve a cena do... Que o... Qual o nome dele? Joffrey? Eu acho que é Joffrey, o que foi envenenado no casamento. Casamento não, no coisa. Ele... Em Game of Thrones, ele conta a morte de cada um dos Targaryen. Quando ele vai lá no fosso lá. No fosso não, naquela parada lá que tem os dragões. E aí... Colocaram lá no Twitter. Falando como ela ia morrer. A Márcio é triste. Excelente. Participou de grupo de jogos, sério? Caraca, velho. Tu sabe muito, então. Bem especializado. A parte que eu tô chegando, Yuri. Da teus ovos. A parte que eu tô mal longe. Mas eu dou sim, que você quer? E aí, Fábio. Boa noite. Spoiler. Eu acho que essa série deve ter... Deixa eu ver. Deve ter umas oito ou nove temporadas também. Então vai morrer muita gente. Você tá vendo, mãe? Ou você já viu? Ou você quer ver? Muito obrigado, Fábio, pelo like. Eu acho que eu já agradeci, né? Sempre esqueço. Porque ele ainda fala daquele jeito. Mesmo achando que era o desse no Instagram. E no fim, não é. Pois é, né? E quem matou ele foi aquela velhinha. O nome dela é com O. Acho o nome dela muito bonito. Ovelina? Ovelena? Caramba, o cabelo tá tão esquisito hoje. Parando na segunda temporada. Ah! Acontece muita coisa ainda depois da segunda. Gente! Não é? Quando é que não caiu? Muito obrigado, José Teixeira, pelo like. Ué, por que que... Olena! Gente! Eu achei muito bonito esse nome. Eu gostava dela. Olha, a live continua transmitindo. A internet tá... Ok, né? E no jogo trava tudo. Pode, é perfeita. Eu só não gosto do final. Mas realmente é bem... Bem cis. Gente, é meia-noite e meia ainda. Tá cedinho. Gente, é meia-noite e meia ainda. Tchau. Tá cedinho. Rainha dos espinhos matou o Jaffer no casamento roxo. Ficou nos trengando. É... 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 Voltou, tá gente? Vou conectar aqui de novo. Tóxico. É meio que nos livros ela tá bem viva, amém. Sério, ela ainda tá viva nos livros? Sério, ela ainda tá viva nos livros. Ué, e na série ela morreu. Pensando... Ela era muito inteligente, muito sábia, né? Mas bem da maldade. Muito obrigado a Heitor, Daniel, pelo like. Gente, alguém fez a gente bater 100 likes? Ela morreu de quem, gente? Em Game of Thrones, que eu não lembro. Muito obrigado o Dayson, pelo like. Muito obrigado o Bruno. Christian, pelo like, por seguir a página. E aí Bruno, muito obrigado. Seja bem vindo. Dois Magos... A série deixa de seguir os livros lá pela quinta temporada por aí. Pois é, e falaram... É... Não sei se foi um... Acho que foi um dos produtores da série que falou que... Algumas coisas na série podem tomar outros rumos. De acordo com o favoritismo dos personagens e não sei o que. Não sei o que lá. Uma coisa que eu vi no Twitter também. A... Aquela... Aquela bruxa de vermelho. Vocês lembram que ressuscitou o Jon Snow? Então... A atriz que faz a personagem... Ela postou no Instagram que a personagem dela tem mais de 300 anos. Ou seja... Ela pode reaparecer em... Achei da hora isso. Muito obrigado Heitor por seguir também. Seja bem vindo meu lindo. Muito obrigado, de verdade. Fica a vontade aí. Galera da madrugada chegando, que delícia. Que dojo com a música. Ah, mano... Isso é... Missandra... Eu acho ela bem sexy. Sabe aquelas... Aquelas... Eu vou te arrepiver. Só se eu quero achar que pssh... Só se eu quero... Sim... Eu vou te arrepender. Eu vou te arrepender. É... Eu vou te arrepender. Eu vou te arrepender. E agora? Eu vou te arrepender. O que é que você tá tirando o colar? É. Merda, buguei. Gente, meu jogo tá lagando muito. Tô lagado, gente. Olha o meu MS, cravou em 100. Alguém tá me dando lag, que que é isso? Ah, voltou. Peraí, gente. Tira um dos melhores personagens, a senhora é o coração de pedra. Tirou? Quem é essa? É a mãe daquela garota que tem a pele toda escamada? Não queria pra vocês terminar os livros. É muita coisa. É muita. Eu só fico ouvindo minhas amigas falarem. Ai, eu comecei a ler tal. Já acabei de ler tal. Elas tão até hoje lendo. E o cara não para de escrever, né? Dembrando Calil pelo like, meu gostoso. Meu amor. Na próxima vez desse nice bonito. Se manca um ovo mole. Se manca um ovo mole. Agora eu tô com medo. Com licença. Misca iam! Acesse um ovo mole. Ovo mole. Não quero mais! Peraí, eu já vou ler, caiu! Ai minha perna! Mosquito safado! Eu não escuto os homens, mas eu os traio como um inimigo. Eu tive um um espanhol, mas agora eles sabem a pena. Catelyn Star, que volta à vida, graças ao Senhor da Luz, porém ela volta toda deformada, sem voz. Começa a executar todos os Lannisters e foi ter ligação com o casamento. Sério? Ah, então não tem nem como, tipo, fazer ela voltar porque o casamento vermelho foi todo por conta da área. Nossa, que da hora. Mas eu gostei do casamento vermelho, como foi. Nossa, aquilo. Muito obrigado, Anderson, pelo like, meu lindo. Casamento vermelho foi, assim, um marco, assim, na série. Cara, fica dando um recal, velho. Vai virar a gente. Ai, ouviu? Eu nunca saberia disso. Na verdade, saberia se eu vier ontar. Nossa, meu time tá muito forte. E depois que ela entra em vermelho, ela volta à vida, os filhos de Starks. Caraca. Mas você viu que eles estão pensando, os produtores estão pensando em fazer uma série sobre os Starks? Com o Jon Snow, desde o Jon Snow e tudo mais. E eu acho que vai rolar, viu? Eita, como... Que ela é saborosa. É, o Jon Snow realmente era muito endeusado. Eu odia... Nossa, eu odiava, eu odiava o protagonismo dele. Mano, eu entendia o protagonismo, mas eu não gostava. Por mim, a Daenerys teria morrido, sei lá, como eles quisessem colocar a morte dela. Mas eu achei muito... Não gostei. Vem cá, Guzion. Cara, vamos roubar nosso Lord. Ele fez a buff. Mas eu acho que vai ser ex. Queria. Será que a série ressuscita ela? Lógico que não. Mas se ressuscitasse ia ser, tipo... Muito... Sei lá, seria épico, histórico. Nem sei. Seria foda. Mano, mas não me importa dela ter morrido e sim como foi construída. Sim, isso, isso. Eu também... Eu também não me importa não dela ter morrido não, tipo... É um personagem e precisa... Se for preciso pra série... Pra criar um enredo pra série e tudo mais, tá tudo certo. Acabou de... Acabou de... Acabou de entrar. Mas você não sabe da Eudora, peraí. A Eudora não só atira como... Só faltou o Sábia, Gena. Mas eu ia morrer. Eu tinha congelado antes. Acho que eu vou a mais uma. Fazer três horas. Tá de mijar. Deixa eu ver quantos pontos eu tô. Eu já subi bastante. Nossa, e 22 só. Pensei que eu tinha mais. Mas eu perdi muito ponto. Gente, eu era pra tá... Era pra eu tá com... Quase 4100 pontos. Eu perdi, tipo... Eu perdi 50 pontos. Aí recuperei os 50. Aí depois perdi 30 e recuperei os 30. Tipo, era pra eu tá com... E eu tava com 4013. Ou seja, eu perdi e recuperei 80 pontos. Não, mas é... Mesmo se a Kagura ficasse parada, eu não matava. A Torre ia me matar antes. Será que a Daenerys volta a vida? Carrega. Eu queria pegar top... Eu acho que eu pego top 1 depois que a Alice ganhar buff. Depois que ela ganhar o buff, eu vou... Vai ser mais fácil de carregar com ela. Aí eu vou dar uma ruxada. E vou tentar pegar top 1. Mas eu vou precisar jogar muito. Tipo, muito, muito, muito. Que eu tô ganhando só 5 ou 6 pontos. Ó. Vamos lá. Vamos fazer as contas. Deixa eu dar ban aqui. Cadê a calculadora? Aqui, ó. Vamos abrir a calculadora. Eu, pra eu pegar top 1, acho que eu preciso de mais uns 100 pontos. Vamos colocar 100. Dividido. Vamos colocar por 6. Que é mais ou menos os pontos que eu tô ganhando. São 17 partidas ganhas sem perder. Eu tenho que jogar 17 partidas sem perder nenhuma. Imagina. Falta quantos dias pro fim da temporada? 10 dias. Milena não volta... Milena não volta mais. Ela disse que ficou meio magoada com o final. Sério? Ela falou isso? Ah, mas também isso pra despistar os fãs é... Mas imagina na cabecinha dela. Ela pensando assim. Mano, e se me convidarem pra voltar? Imagina como os fãs vão reagir. Vai ser uma loucura. Fora que a proposta pra ela... Pra ressuscitarem o personagem dela... Não vai ser, tipo... Barato, né? Vai ser... O cachê. Não esquece que tem limite de pontos por ela. Ah, mas eu tô Glória. Por isso que eu vou... Eu vou rushar antes do... Eu vou rushar antes do... Da Season resetar. Exatamente por isso. Glória eu consigo rushar. Infinitamente os pontos. Oh... Eu acho que eu não vou de Alice nessa, não. Acho que eu vou ter que ir de jungle. Desabafou. Tem uma entrevista que eu acho engraçada. Que a repórter pergunta. E sobre o final de... De Game of Thrones. Ela fala que vai ser o melhor de todos. Épico. Best Season ever. Dá tempo? Esses buffs... Quando... O buff chega dia 20... E a temporada... Acaba dia 24. Ai, gente. Eu vou pegar a Hell. Deixei de Hell. Mostra alguma coisa, meu filho. Odeio gente assim? Deixei de Hell. Estava com vontade de mim já? Lembro do dia da decisão passada que você fez uma live enorme no chão do Alice. Abafo. Não cheguei a lugar nenhum, né? Vou pegar a... Jackaia, Macha, Bena, Esmeralda. Só o tanque. Mentira do Jojo pelo like, meu amor. Eu vou pegar a minha vida. Tudo bem. Agora eu tô me decidindo. Sobe de Karina, é mais fácil. Diz que ela morreu de... Entre os minas séries, ninguém percebeu. Eu vou pegar a minha vida. Eu vou pegar a minha vida. Eu vou pegar a minha vida. Como assim? Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles. Tropas a caminho. Eu sou bem em Balmond, hein? A primeira temporada com o Khal Drogo é bem forte. Eu gosto muito. Já dá pra se apegar ela. A primeira e a segunda temporada. Ela comendo o coração de cavalo também é bem. Khal Drogo todo. Meu amor. E no... Em Game of Thrones, tipo... Então tem Game of Thrones com... Todas essas séries. Nos livros também, provavelmente. As mulheres são, tipo, pra... Procriar só. É mulher? Ah, meu amor. Bastardo. Não tem sangue real? Puta. Tem sangue real? Pois vai servir pra parir muitos... Principezinhos. Bobazinha melhor. Cuidada. É vendido, estuprado, desplancado. Não tem como... É. Ela realmente passa por muita coisa. É bem construída, assim, o... A história dela. Próxima Season, eu não vou rushar Alice. E eu vou... Quando a Alice pegar o buff, eu vou... Eu vou jogar bastante com ela. Mas quando a Season coisar, resetar... Quando a Season resetar, eu vou... Eu vou rushar de... Talvez de Badang ou Popo. Ou... Não, Silvana não. Talvez Popo. Popo, já já eu pego... Eu consigo pegar 70% de Winrate. Com as 300 partidas. Aí eu pego o BR. Gente, a Lilia dando... Um milhão de dashes. Gente, a Lilia deu um milhão de dashes. Gente. Devei que ele não bateu. Um milhão de euro pra casa. Bye. Deus abençoe. Um milhão de tarde. Vou fechar o capacete, é melhor. E vou fazer aquele que dá muita vida, muito regenho. Foda-se, vou limpar isso aqui. Foda-se, foda-se. Tive isso, foda-se, foda-se. Vai fora. . . Tem uma melissa, né? . Esmeralda vence esse escudo. Esmeralda chega... Saliba. Eu não quero fazer mudanças. Não tenho dúvida que eu quero ir a lugares. Como é que é tudo sobre tomar riscos, tomar chances. Como é que é tudo sobre a criação e romântica. Como é que é tudo sobre tudo que você faz. Isso é o que é sobre. Drink it up and get places. Merda, hein? Foi péssimo. E ele me deu... Meu Deus. Gente, pô, viu o Zepon? Não lembrava. O cara digitou... Sua babá é fraca igual tu. Gente... Pensando aqui. Também é um chat de quem? Deixa eu ver. Capetom. Capetom me deu o chat, gente. Pensando aqui. E aí 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 Transcrição e Legendas por QTSS 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 E aí Mas eu quase todo dia faço Amanhã eu vou fazer Essa semana eu tenho que focar em fazer Prometo Esqueci o nome Que garoto é esse? Bruno? Conheço ninguém assim não É Oliver? Sei não Vamos lá O que é isso? Acima de mim, só Deus. Mas eu estou acima de muitos. Vem cá. Os dudes keep writing, do they cheat or what? Nah bitch, we just know how to get what we run. And we're good at what we do, cause it's never went up. I ain't playing anymore, I'm gonna shut the door. I know all the f***ing hitters to the men in the court. So sore from ripping on these vocal cords. It's like swords cut deep as my words are blowing them up. Cause ain't nobody heard of us yet. If you know when the first man bet. And we ain't never ever gonna forget. I feel a time with blood and sweat. Shit works. Y'all hit a man purpose. Y'all make a man kill it when I'm performing these verses. It'd be a disservice to the... Batemos. Esqueci o nome, quem? Tinha um, ele era bem das antigas, o garoto me idolatrava assim, tipo, nossa Yuri, você é tudo pra mim, não sei o que, não sei o que lá. Daí um dia ele prometeu me mandar, ele deve assistir até a live em off, sem falar nada. Ele prometeu assim, amanhã, amanhã não, quando eu receber segunda-feira que vem vou te mandar mil estrelas sem falta, pode me cobrar, não sei o que. Aí, chegou no domingo, ele tava, ele falou assim, amanhã eu mando, não sei o que. Aí chegou na segunda, ele não mandou. Sei lá, velho, se ele achou que eu ia cobrar, tipo... Cara, desde então, desde que começou a cobrar, nunca mais coisou. Ele achou que eu ia cobrar, sei lá. Nossa, não consegui clicar. Quem é? É o... Eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele, é um nome diferente. Mas ele contava muita fic também. Eu amava as fics dele. Ele contava muita fic. E o repressor... Gente, eu nem cobrei. Eu acho que ele não veio porque ele prometeu e não ia cumprir. Aí simplesmente deixou de vir na live. Eu vejo ele na live de várias outras pessoas. É... Vejo ele em publicações relacionadas à ML. Muito obrigado, Hugo, pelo like, meu lindo. Jurando que eu vou cobrar. Eu cobro de quem tá todo dia. Ninguém me deve nada pra eu tá cobrando. Pois é, tadinho. Eu esqueci o nome dele. Ele até saiu do grupo. Ele tava no grupo de WhatsApp e saiu. Chegou até a me mandar mensagem. Antes de... De coisa. Tadinho nada. O nome dele é... Esqueci alguma coisa com A. Aisla. Alguma coisa assim. A gente chamava ele de alguma coisa. Acho que é Aisla. A gente faz a gente que eu não lembro. Acho que é Aisla. Ele tem cabelinho preto. Tá uma fotinha sorrindo assim. Ele era bem legal, velho. Tipo... Ele era bem legal, velho. Ele jurando que eu ia me portar com... Ele em véu não. Estrela. Passou mal. Eu lembro. Lembra? Então, é esse mesmo. Simplesmente sumiu depois disso. Não é Aisla o nome dele? Falar com ele. Vejo me livre. No patamar que eu tô. Isso que é incrível. Isso, é esse mesmo. E simplesmente... Ele falou que não sabia. E era a Aisla dele, né? Achou que tinha engravidado a Aisla dele. Fudeu. Era pra ter vindo de Aisla. Tô lá do Vitinho pelo like. Deu ruim, gente. Olha quanto eu tô tomando do Poveus. Cara, eu tô tomando muito dano do Poveus. Cara, eu vou tirar a quarta cura. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando o Leonardo pelo like. Ele era um sabor. Eu achava que era eu mesmo. Até você falar isso. Não era um sabor, não. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando. Tô procurando. Tem Lorde. Eu era comível. Vocês tem cada gosto também, né? Gente, quem estiver chegando aí, sigam aí a página. Deixa as reaçõezinhos. Eita, como avança. Pra que avançar assim? Acho que a Lilia é limpa. Foda-se. Que parece que eu dou em cima. Tá pior que a farsa. Era pra eu ter pegado o réu. Essa partida tinha dado 30 mil vezes melhor. Teria ganho. Mas o tanque foi muito mal também. E eu ainda nem fui o que eu achava que eu ia ser, né? Horrível. Ah, era trio. Entendi. Gente, eu vou bem encerrar. Gente, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelas reaçõezinhas. E pela companhia até agora. Um beijo no coração, Eudora. E até amanhã. Fiquem bem e durmam bem, gente. É nóis. Tchau, tchau, tchau.